Fez uma história legal lá no Tcheguri, que, cara, que nem eu digo, assim, não tinha o que reclamar, cara. Porque eu me dava com eles, com a família, com os músicos, não tinha atrito. Era brincadeira, palhaçada, na hora de tocar, sério, né? Sim. E foi sempre um compromisso, tudo certo, cara. E eu continuava com amizade ainda, porque eu pensava, vou ficar aqui sempre, tá ótimo. Sim. E o Tchegarotos, pra mim, eram amigos e eu era fã também. Mas eu nunca vou tocar no Tchegarotos, porque o Sandro nunca vai parar de tocar guitarra no Tchegarotos. É o guitarrista, é o produtor, o cantor. E, cara, tô um dia lá no ônibus deitado já, e aí me toca o celular já, com o tijolão. E aí, o Sandro, né? E aí, Sandro, como é que tá? E aí, Vini? E aí, não, é o seguinte, cara. Nós estamos vendo aqui, pois é, a gente não queria, mas o Luiz parece que vai sair mesmo, a gente tá pensando em se vai botar autovocalista, se os guri deram a ideia, de repente, de eu ir pro vocal, e como eu já canto aqui, e tu vem pra guitarra. Eu dei a ideia, os guri acham, porque, pô, o Sandro, na guitarra não tinha, né? É, é uma digital, né? Ah, não tinha, né? Mas tu topa ou não, se for pra... Se rolar o break. Só me diz sim ou não, eu falei, bah, que coisa, né, cara? Bah, e tu tranquilo, no tia guri, tudo sempre, sempre. Mas o coração, a gente às vezes vai pelo coração, né? A bala, né? A bala, né? Mesmo amando os guri, amo até hoje o tia guri. Mas eu tinha tanto, também, carinho pelo Sandro e pelos guri. Sim. E eu falei, não, vou, vamos, ainda sou novo, vou topar mais essa agora. Que idade tu tava ali, lembra, Vini? Ali? Vinte e... E quatro, eu acho. Pá, novinho ainda, cara. É. Muito, muito chão pra correr. Vinte e quatro, ou vinte e cinco, ou vinte e quatro. É, novinho, novinho. E aí, sim. E desliguei o celular. E fiquei. Meu Deus do céu. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Barbaridade. E o bucha que deu, o cara fica inculcado, né? Aham. E agora? Não vai ser. Será que vai rolar? Não vai. Aí, já me levantei e já fui pra rua respirar e tal. O que que eu vou fazer? E aí, até aquilo, né? Vou esperar essa semana pra conversar, ver se é real essas coisas aí. Não vou falar antes de ver as coisas. Sem estar cem por cento, né? Aí, vim, deviaja. E aí, fui lá, falei com o Sandro. E aí, Sandro? Não, cara. Tá certo, né? Ah, os guris já. Tu tem que falar com os guris agora, lá. Senão, não dá pra deixar os guris mal, né? Bah! É o barbaridade. Marco, tem que falar com os guris. Aí, fui. Peguei o... Sentou de frente com os irmãos? Aham. Os três? Os três. Ah, pra quê? Aham. Não, vem aqui em casa, Fabinho. Vem aqui em casa. Vem, bah! Bah! Aí, fui lá. Não, gurisado. É o seguinte. É um negócio ruim de falar, constrangedor, assim. E eu vou... Eu vou ter que sair da banda. Ter que... Eu aceitei uma outra proposta. Que... Que é um novo desafio. Falei, não tem nada a ver, assim. Tá tudo bom aqui. Eu sempre fui... Tive um sonho, assim, de ser parceiro do Sandro. E fui aluno do Sandro. Porque o... Aí que tá, eu não tenho. O Sandro foi... Que daí começou a me dar aula. Então, o Sandro, eu era aluno do Sandro. Capaz! Porque eu tocava violão, né? Sim. Quando eu saí do Citegino. E aí, depois que a minha mãe faleceu, que eu tava aí, não tinha guitarra ainda. Aí veio a minha tia e um primo meu, que já faleceram também. Então, eu fui morar com ela. E a minha tia e meu primo viram que eu tava meio... Sem saber o que fazer. Meio sem rumo. E aí, veio morar com o Nozo. O pai tava já morando no bairro, mas pra fora, ali. Nova Santa Rita. Sim. E aí... O que que tu quer? Deu, pá. Quero uma guitarra. Eles vão lá em Porto Alegre. Lá na Meus Sons. Meus Sons. E vão lá e vão comprar a guitarra, rapazinho. Foi o Edu e a Tia Nilza. E aí, meu... Agora... Chega a pesar. Porque foi... Eu ganhei aquela guitarra branca. Era uma Fender mexicana. Mas era uma Fender. Uma Fender, pô. E aí, cara... Eu dormia com aquela guitarra. Acredito. Eu dormia com aquilo, é... Era o quarto, ela e o amplificador. E eu... 24 horas, né? E eu... Não tinha mais o que fazer, né? Com aquele luto da mãe. Sim. E aquilo meio que me ajudava, né? A tocar. E aí... Eu fui. E o Sandro me puxou pra... Pra mim tocar a guitarra. Pra me botar... Como é que era a guitarra, né? Sim, porque é bem diferente do violão, né? Como é que era a mecânica. As coisas, né? E aí, eu fui. E aí, a gente ficava juntos. E aí, eu comecei a me dedicar mais. E foi melhorando. E aí, eu fui pros bandas, como eu tava indo. Então, teve esse... Esse porquê. Aceitar. Que não era só um... Era uma coisa... De... De irmão, já. Sim. Era uma coisa de irmão. E a gente já era mais que amigo ali. E aí, eu aceitei. Aí, falei pros guris. Falei que não era dinheiro. Não era proposta. Porque os guris, não. Vamos ver. De repente, melhorar. Sim. Um acertinho financeiro ali. Depois dá uma metadinha. Melhora. Tranquilo. E aí, cara, falei... Não, é questão de leilão, né? De coisa assim. Questão de... Eu quero fazer isso. Não, então tá. Claro que fica um pouquinho na hora. Todo mundo se chateia um pouco. Ah, sim. Normal. E depois vai... Mas eu fiz os... Um mês ali, uns 30 dias. Um mês ali, uns 30 dias.